Fomos na primeira loja física do Kabumi e o Pedro enlouqueceu. Tem certeza? Eu vou levar. Você gravou isso? Sim, porque eu vou levar de fato. Eu vou levar um teclado aqui porque é 21 reais e eu tenho 21 reais. Eu quero levar tudo porque isso aqui, o DC da Kingston, ele é empresarial. Eu tenho 1 tera de empresarial que dura para sempre por ser 178. Olha aqui, 1 tera também, 287, SATA 3. Isso aqui está errado, isso incentiva o consumismo e nós temos que lutar contra isso. Alguns momentos depois... Eu estou tentando não gastar dinheiro e eu estou falando miserável. Eu estou tentando não gastar dinheiro. 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 Tchau.